Opa! Mano salve, mais um vídeo, e pois já que falaram que a voz do povo é a voz de Deus hoje a review é de Pokémon Horizon, ou então Horizontes, vocês que escolheram então vamos nessa. Se quiserem ver a review do primeiro episódio se pá tá no carinho em cima, e pra resumir pra quem não tá ligado, esse Pokémon Horizon é aquele sem Ash e Pikachu sim. O Ash e o Pikachu foram de F. O episódio já começa mostrando uma bola verde lá está pronta e o esprigatito, e do nada uma tartaruga, e a tartaruga se encolheu em forma de pingente e a bola sumiu, agora deu ruim pra pronta em KKKK, deu nada o maluco do Charizard pegou ela, ele tá dizendo que a batalha vai ficar pra outra hora e vaza, que bela lua hein rapaziada, esse anime muito lindo véi, esse anime tá com uns takers muito, belos. O maluco fica se perguntando o que aconteceu naquela hora, e os malucos decidem ir atrás deles, a mina começa a se perguntar se aquilo era uma ilusão, e ela começa a perceber que essa situação é muito sinistra, esse cara salvou ela mas ela não faz a menor ideia quem é ele pra onde ele tá levando ela, papo reta ela entrou nessa sem saber de nada KKKK, e ela diz pro cara que vai ficar por, ali mesmo, ele pergunta se ela falou algo, e ela pede pra colocar no chão de novo, do nada um barco voador, esse é um dirigível se chama bravo e asagi, a gente viu essa brincadeira no primeiro episódio, ele bateu o radinho pedindo pra abrirem um local de pouso pra ele, e abriu em né logo um campo de batalha, o Charizard pousou e a rapaziada chegou, e vem vindo uma galera aí, cachorro e gato junto, não dá certo né, os cara se cumprimenta e essa mina pergunta se ela é laico, ela pergunta quem eles são e a mina fica puta perguntando se ele não explicou nada pra prota, e o cara ainda perguntou como convenceu ela a ir até eles, bom e longa história né meu patrão KKKK, e o nome desse cara é Fred, do nada mais dois pokémons vindo aí, um fué coco KKKK nome estranho e um palmo KKK nome estranho, também, e ela diz que fica feliz vendo pokémons em, esse pessoal vai pra muitos lugares, por isso os pokémons de pau deia estão aí, e não é só de pau deia não em, ela começa a achar que eles não são pessoas ruins já que os pokémons estão a vontade, essa linda e bela mulher se chama Molly, este homem é o Murdoch, esse é o Rokrufo um pokémon de Alola, ozinho verde e uns pokémon feliz suspeito, e num, na hora que ela ia fazer perguntas um bagulho começa a apitar, ele fica se perguntando se era a rapaziada que tava batalhando com ele antes, ele vai pra torre de comando eles vão meter o pé, e o Noctaw vai dar uma olhada nos ares pra ver qual é a do problema, tem uma tempestade vindo na reta, e o barco dá a partida, e olha lá a tempestade, e mané é um pokémon carvão, essa brincadeira aqui, dá potência a máquina, o Charizard chegou na sala de máquinas para ajudar e olha lá os cara vindo em, e ele diz que não pode voltar atrás, pau no cu da tempestade, e a energia caiu mané, a Minnie olha no telescópio e lá vem os cara mesmo em, eles são um grupo mistérioso chamado Explores, o maluco quando escutou esse nome ficou com medo, o cara chegou na sala de comando e olha lá quem é, um, Pikaku mané, o Nospas mostrou a direção norte pro cara, e o Charizard metendo fogo mané, e o maluco quer enfrentar a tempestade, e a mina concorda com ele, e o Charizard tá lá filho, fogo neles mané, caralho que bela ajuda hein irmão, kkkk, a rapaziada tá pegando duro, a rapaziada parte numa velocidade maior, a mina curtiu, e os maluco continuam indo atrás deles hein, o cara não vai deixar eles, escaparem, ele vai usar o dirigível como escudo pra evitar a ventania, ele foi um gênio nessa, e do nada um velho, o cara diz que precisa daquilo, ó que será hein, eles tão batendo na barreira pra tentar entrar, a mina bateu o radinho pro Fred, ele fala pra fechar o convés mas eles estão sem energia, e a mina vai resolver essa bronca manualmente, e o cara vai resolver essa bronca também, a mina, chegou no bagulho de energia e o Charizard lá, queimando, o cara chegou pedindo o Charizard, e os cara conseguiu quebrar a barreira, tudo isso por um pingente hein, o raio mandou a bandeira pros caralho, os pokémon tá tudo com medo mané, que é isso, e ela tá triste porque envolveu eles nessa, e os cara chegou lá, ele pergunta qual é a do pingente de onde saiu o brilho, mas ela não sabe, ela não sabe de nada, ela só sabe que não deve confiar neles, o gato tentou atacar o cara mas a mina pegou ele, e ela pede pra deixar o gatinho dela em paz pela troca do pingente, e claro que soltaram né mano, mas agora tem um probleminha, eles não querem só o pingente, eles querem a pruta também, e ela olha pros pokémon, ela sente que hoje precisa ser heroína, e ela aceitou, e lava eles, calma lá meu, patrão, meu mano Fred não ia deixar isso acontecer sem uma batalha, cara disse que é pra deixar com ele, cara diz que vai proteger ela, não tem jeito, agora ele tá ligado que eles fazem parte dos explorês, esse mano se chama Metil, que nome é e irmão é SRS, o Friade é a líder dos Resident Evil Tucklers, nome difícil da peste kkkk, ele diz que assim que acabar com esse cara eles vão se embora, os cara, vão cair no pau, ele chama o Charizard dele de volta, e o cara fica se perguntando que porra ele tá fazendo, ele vai usar o Pikachu irmão, e o cara tá desacreditando do pokémon mais roubado da história desse anime kkkk, tá na hora do pau amigo, a hora que todo mundo gosta, e o Pikachu já vem com aquele soco do trovão, e mano o bicho é forte, tome um time duplo, e aí irmão, qual será o verdadeiro, o bicho vem no corte psíquico, mandando muitos clones pro caralho, opa kkkk, tem que prestar atenção nas costas, e ele vem na lâmina amarga mas acertou um clone kkkk, olha lá onde tá o safado, e ele tá preparando algo, quem acompanha o anime sabe o que é, lá vem ele com a investida do trovão, muito puto, e aí será que é hoje, o serulejo vem no corte psíquico, o Pikachu de saiu, e o corte psíquico, acertou logo a nave, a mina manda eles parar agora, porra logo agora que a porradaria tá franca, ela não quer mais pessoas se envolvendo nisso, ela não quer mais que ninguém se machuque, que fofa, o gato ficou puto mané, eu tenho certeza que ele quer entrar no cacete também, é isso porra, ele tá ligado que ela tá mentindo pros próprios sentimentos, e ela se levantou, ela vai pro pau irmão, o gato, chama no folhagem, caralho amigo, que cena linda, o cara tá inacreditado, foi tanto verdinho que até quebrou a barreira mané, o vento tá forte, o cara pegou a prota mas opa, kkkk, f gato mané, ii, o cara sequestrou o gato e recuou, ladrão, faz o ele aí amiga kkkk, e com essa cena final o episódio acabou, bom mano, esse foi o episódio de hoje, o próximo também tá muito pica, se quiserem a continuação, likezão aí que vai ter a próxima parte o mais rápido possível, é isso mano, valeu, falows, fuiz, e até a próxima.